MÚSICA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Il y a une delà de afin d'être instauré ou que l'on dive pour la haie vie porque vem e assim, eu não estou a dizer. Você não pode falar sobre isso. O que eu falo! Eles falam para fazer isso e a banho, como eu falei, porque era uma coisa que não se encontrostou. É isso mesmo. Que isso é a dizer. Como você fala? Quando vem ele falar dele! Ele fala que não é. Então, a gente fiel com gente. Eu não pensei com essa manha para fazer isso claro. Está com você. Dito que eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso. Você está aqui então? Eu falei que é isso aí. Eu falei que a gente foi fazer isso aqui. Quem vai falar? Se apresurar, por isso que você pode ser carregando Se apresurar, ela não vai dar conta Vamos lá no chão Vamos lá no chão Vamos lá no chão Vamos lá no chão Eu estou comprovado. Eu não estou comprovando. Eu estou comprovando o bumbú. O que um bumbú, a recepção. Ah, eu vouumpi-te, a recepção de meu ring. Estamos em casa, no entrando que em casa, eu faço com um bumbú. Não é aburrido. Como esse bumbú? Acabá com o bumbú. Eu aos burros do bumbú. O que é isso? A couple anos eu vou ter um pouco de tempo. Eu tenho um pouco de tempo. Mas você quer ver se eleva? Você quer que eu vou ter um pouco de tempo? Eu tenho um pouco de tempo. O que você quer ver se eleva? Eu tentei que eu vou ter um pouco mais claro. Está crispado, ele não só tá todo, inclusive o pessoal dele. Quem deve comer isso? Eu acho que você quer comer nada. Eu vou te ver com você. Você já vai me amar. E eu... Para o Txaka Tirokato. Você sabe que eu estou aqui? Você vai para o papá. Ele vai te ajudar. Você tem um selo. Ok, não importa. Você não quer ir a fila de volta? Não, você não quer ir ao seu trabalho. Você não quer ir a fila de volta. mas nunca posso falar papá quando me contar so com se são porque a vida mais aí eu digo que eu não linkedin A Praia é que não conhece ele... A C śで... A Cidade de São Paulo, do Oceano... O Cale, do Ocho, do... É que as pessoas que estão aqui... Com licença ele... Que a sua vida é muito linda... Da China, a Bili, é... Ele o teu sangra e a feita esta paixinha... Adeteu... Adeteu... Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, mano. E aí, vamos lá. Esse, vocês estão vendo. Esse cara. Queora eu vou falar? Queora eu vou falar, porque eu vou falar. Eu vou falar que ela vai virar o mesmo. Eu vou falar que ela não vai virar. Não, 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 não. O que é 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 Estrei eu porque todo o amor E olha Eu sempre varia Eu apenas falava Comありがとう Me 놓ou a descer No martes Ele me disse Meu bem A como? Quem é que vai? Uma pessoa vai ver E tem uma pessoa Ela vai ver Ela vai ver Eu não vou ver Ele se misture. Meu Deus também é superiores. Agora ele não tem mais de novo. Que isso é? Não, é? Obrigado por. Não, não é? Você já está preso? Meu Deus estarei, meu Deus devia levar a escala. Você está aqui? A qual você vai? Você tem que ter maisado durante a costa. Eu sou o filho do mesmo. Vou parar a contar... E não esta nada. A vida não é o que é. O que é isso? Eu não lembrezo que nem ele apareceu. Se upper àныça. S Scottiwn-se. O que não é? Estes as rirais com 15 anos. Mata-ma, era uma criança. Um... Obi, mamãe, Ossi, Ossi. Aota a zingi, aota a zingi. Olegal koko tokuya. Ismigi wutayine koko tocha. Ismigi wutera. Olegal. Eeeem. Mame, 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 mame. Mame, mame, mame. Aay, churiga, kawa, wiki, weri, agotiha, kakoreta rangi mimi. Olegal, olegal. Ossi, olegal, olegal, olegal. Olegal, 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 olegal. Olegal, gata que, différentes kometers While in прибatiles olegal. Ko na cueva aby chianti. Boho, moe BY GAMPEACY CHIPPA. Manoulu manau rahucastle, mauwhiel Barrigny. Backpap. O fuer Ink o dee? Eeeewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewaww Vou te dar um bolinho. Que foi o cara? Como você está? Não é um problema. Você é uma coisa? Se ela pode ser de como eu quero fazer o colinho... Está tudo bem. Isso é um problema. Você quer dizer isso, eu quero te dizer que eu estou aqui. Eu estou aqui, eu vou te dizer que eu estou aqui. Eu sou o meu filho. Ele disse que eu sou eu. Eu vou te ver com você. Vou te ver com o meu filho. Eu vou te ver com você. Vamos lá. Como você vai? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí? É isso mesmo. É isso mesmo. QUES-LA a O IFIGA. A O ISIGA? Eu sei que não é meu o nome. Sim, eu sei que você mora. Então, você já é meu o nome? Quando você já tem um cara... Eu devia ter algum lugar para tirar você. Você não tem ela, você tem ela. Você quer que eu. Você precisa ter ela? Você pode me dar. Você sempre quer que fosse essa de rir. Você não quer que fosse essa de rir. Ele me mostrarei. Hase me conhece. Você me conhece. Você me conhece. Ele é para o carro. Mas você tem no carro. Você tem que irá comer isso mesmo? Não. Você está lá. Você está lá. Você vai fazer isso mesmo. Ele vai ser um pouco mais você vai ficar. Para mim, a gente. Nós temos o trabalho de Kota? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se Gateway, você vai fazer uma pressão. Vamos lá. Vamos lá! Não está? Ah, ok. Ah, ok. Vida que venha aqui mesmo. Hum, que vai. Não dá para, porque não tem nada. Eu estou aqui, hein? Ah, olha. Eu estou aqui. Eu vou te dar um... Ai! Eu tenho que dizer. Eu quero que você não vá. Eu vou te dar um molinho. Eu vou te dar um barato para você. Eu não sei... Não sei se. se sentem mais louva lá e diziê-la. Mas você decidir achar que a gente é chaleza? Todos eles vão achar que eles ficam achando porque eles ficam achando pela localidade dele. Hoje ele não vai adicionar. Então eles ficam achando demais. Todos eles estavam achando seus irmãos. Eles continuam achando que eles ficam achando que eu não sei mas que eu não sei, que eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei se você gostar de me dizer. Você não vai gostar de me dizer. Você vai embora? Isso é isso aqui. Eu não sei lá porque eu acho que os amigos não são tão bons. É que eles não estão novos. Eles não estão novos. as muitas pessoas que hielden vambas, filhos, fechados... Ei, eles não sabem. Eu sem ver, é claro, mano! E o mãe vão ver que foi tudo que eu disse para que eu fosse com você, ele é velhido, esses nós! Agora, você vira. Ela vai ser... Não, não é que depois de quem eu ser, eu tenho um fã que... adoro. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não.